Música Você curte uma pimentinha na comida? Tá uma ardida na boca, né? Mas você já parou pra pensar, por que a pimenta arde? Música A resposta está nessa substância aí, a capsaicina, presente nas pimentas. Quando você come um alimento apimentado, a capsaicina aciona os receptores de dor no seu cérebro. É por isso que você sente a sua língua arder, vem aquele calor e às vezes até os olhos lacrimerjam. Mas as pimentas não servem apenas pra arder, não. Elas realmente realçam o sabor dos alimentos. Além disso, elas estimulam o corpo a liberar endorfina, um hormônio que é uma espécie de analgésico natural, responsável por sensações de bem-estar e felicidade. Não é à toa que esse tempero faz sucesso, né? As pimentas também têm propriedades anti-inflamatórias e podem até ajudar na digestão, entre outros benefícios. Mas tem que pegar leve. Quem exagera na dose pode sofrer com irritações no estômago e feridas na boca. Por isso é bom ficar de olho no nível de ardência de cada pimenta. Aliás, sabia que existe uma forma de medir isso? É a escala de Scoville. Foi uma invenção do farmacêutico americano Wilbur Scoville para medir a potência das pimentas. Segundo a escala, o pimentão comum tem zero unidades, ardência nenhuma. Já a pimenta malagueta, por exemplo, atinge de 50 mil a 100 mil unidades. Parece muito? Isso não é nada. A Carolina Ripper é uma das campeãs da escala, com inacreditáveis 2 milhões e 200 mil unidades. É um verdadeiro incêndio na boca. Experto, não adianta beber água para combater o ardor da pimenta, porque isso só espalha a capsaicina pela boca. A dica é beber leite ou comer algum tipo de alimento com amido, como o pão, por exemplo. Isso ajuda a neutralizar a queimação. Use as pimentas com moderação e bom apetite! Legenda Adriana Zanotto